A Justiça de Rondônia negou o pedido de tutela de urgência para a suspensão do serviço prestado pela Uber em Porto Velho em ação civil pública interposta pela Associação dos Taxistas da Rodoviária de Porto Velho, Rodotax, contra a Uber do Brasil Tecnologia Limitada. Em um release publicado pela Assessoria de Comunicação Institucional no site do Tribunal de Justiça de Rondônia explica porque o pedido foi negado. No quinto parágrafo, a informação ressalta que para o juiz de direito José Augusto Alves Martins a tutela de urgência deve ser concedida quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Atualmente, os portovelenses contam com vários tipos de transportes, entre eles, táxis, mototaxis e coletivos. Enquanto a suspensão definitiva das atividades do Uber não for decidido, a população aprova o serviço. Inclusive, o que a capital que não tem é só aqui, tá certo? O ônibus daqui é muito péssimo, aí você acha que é, eles acham que é, que esse serviço que o pessoal está fazendo aí não é importante, é importante sim. Compensa muito porque é tipo, vai aumentar a passagem de ônibus, né? O Uber é a metade do preço do táxi, então compensa muito mais ainda, então eu acho sim, eu sou a favor do Uber, porque às vezes também, ó, a gente sai do colégio, o ônibus vem muito lotado, demora mais de uma hora para passar, quando não quebra, né? E quando quebra, meu Deus do céu, a gente chega muito tarde em casa. Eu acho uma boa, acho que tem serviço para todo mundo que quer trabalhar aí e eu acho, é muito bom. Tá certo que tem essas disputas, né? Mas para quem quer trabalhar dentro da cidade, muito bom.